Olá amigos, mais um vídeo pra vocês E dessa vez é o cantor Caio com a linda canção Espero que gostem, se inscrevam no canal aí Dê o like, vamos lá então Com uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ospes retas é fácil fazer no castelo Com um lápis em soro, mamão imitou uma duva E se passa o chover, com dois riscos tem um agosto Se um pinguinho de tinta ganha um pedacinho azul do papel Um instante imagina uma linda gargota voar no céu Vai voando, controlando a imensa curva Norte a sul, vou com ela Viajar no Havaí, Pequim, no Istambul Pinto um barco a vela, conto navegando Quando a ser no mar e um beijo azul Se descolorirá Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo Se descolorirá Então é isso meus amigos Esse foi Caio, valeu e até o próximo vídeo